A CIDADE NO BRASIL Me deu um sopapo numa orelha E me cuspiu na testa Que o matirei a ele De tal forma que não se há de esquecer Só mais tarde é que lhe dei com o fogareiro a gás E com o ferro de passar a loupa só à noite Quer isto dizer que ele não morreu logo E onde é que há provas Que eu lhe cortei a perda ainda de dia Nessa altura ainda estava vivo O Andriucha Esse me mateu no repente Coisa que não me posso censurar Porquê é que o Andriucha E a Elisabeth Antonov Não me caíram nas mãos Não tinham nada que aparecesse de repente Por trás da porta Acusam-me de ser sanguinário Dizem que eu bebi a sangue Mas isso não é verdade Eu só lambeia as poças e as novas de sangue Que é necessidade natural do ser humano Querer apagar os sinais do crime cometido Por menos a importância que tenham Além disso eu não violei A Elisabeth Antonovna Primeiro, ela já não era virgem Segundo, eu já estava a lidar com um cadáver Não há que ter pena dela E que é que interessa Que ela estivesse prestes a parir Justamente Eu é que tirei o bebê Que não lhe tenha sido dado a viver Isso não é da minha conta É certo que lhe arranquei a cabeça Mas foi por ele ter o pescoço muito fino Que estava feito para esta vida Já vou É verdade que te esmaguei o cão com as botas Mas é um grande cinismo Acusaram-me de eu ter morto um cão Quando mesmo a bolada foram sem fadas Três vidas humanas Sem contar com o bebê Vocês até têm razão Eu chego a concordar Que nisto terá havido Da minha parte Uma certa crueldade Mas considerarem um crime Eu ter defecado em cima Das minhas vítimas E desculpem lá É mesmo um absurdo Defecar É uma necessidade natural Que nada tem de criminoso Portanto Eu até posso compreender Os receios do meu defensor Mas o que é certo É que eu espero ficar Completamente ilibado Porra Será que vai acontecer no cão Ye Ker Thói Dño Test Mas o que é Defecar Agora Arquat Defecar No